Em uma tranquila noite de julho, em uma cidade na Austrália, um casal estava relaxando após um longo dia de trabalho. Mas o sossego foi interrompido ao ouvir barulhos vindo do teto e o latido furioso de seu cachorro. Olá, eu sou a Ana, redatora aqui do Amo Meu Pet, e venha comigo para conhecer essa história que bombou lá no nosso site. Ao olharem para cima, descobriram um visitante inesperado espiando por um buraco no fogo. Um gambá de calda de escova, um verdadeiro marsupcial australiano. Preocupados com o bem-estar do gambá, o casal tentou resgatá-lo. Foi então que chamaram Amy Wreck, especialista em resgate de animais selvagens, que chegou pronta para ajudar. Amy ficou impressionada com a preocupação do casal pelo gambá e com autorização fez novos buracos pela residência para tentar resgatá-lo. Mas para a surpresa de todos, o gambá conseguiu se libertar por conta própria e saiu correndo para a rua. Mas por que ele estava mastigando as paredes? Amy especula que o gambá tenha sentido o cheiro de algo próximo, talvez uma fruteira. Para evitar novos visitantes, o casal decidiu fechar todos os buracos externos e internos da casa. Amy explica que gambás geralmente entram em casas quando não tem para onde ir e recomendo o uso de caixas de captura para que sejam levados a santuários de animais, evitando armadilhas perigosas como iscas para ratos. Esperamos que esse pequeno aventureiro não se arrisque mais em casas alheias e que mais pessoas sigam o exemplo desse casal australiano, gentil e consciente. E aí, algum bichinho também já invadiu a sua casa? Deixe aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu joinha. Até a próxima!